E aí gente, tô trazendo mais um vídeo pro canal Marcos, Vinícius e Luiz Eu estou trazendo um jogo chamado Battlesland Eu já trouxe ele aqui pro canal já Aí eu vou jogar ele de novo, tá gente? Eu parei de jogar ele Eu comecei a jogar de novo Vamos ver aqui Nada Eu tenho um primo, é, só que ele não tá online Álvaro, é... Quem quiser mandar convite pro meu primita Ó, Álvaro 600F Tum Bora começar, né? Começou Eu vou ir no labirinto dessa vez Bem no começo do labirinto Hum, 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 hum Legal ficar cantando Hum, ha Não, sai fora Sai fora, sai fora Eu vi um carinho pousando aqui junto comigo Vou pegar esse sniper Isso Agora vem cá Vamos entrar no labirinto Ah não, passei Eita, tem um carinho aqui, né? Matei, não é verdade, não? Agora outro carinho vindo ali Tô querendo me matar Melhor sair correndo Porque eu tô com pouca vida também Eu tenho que ser dereta Meu ferro Dá, 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 dá Não dá, não Não dá, não Meu, me ferrou Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível Ferrou, acho que nem vai dar pra eu conseguir sair Eu tenho que sair daqui rápido Vai, 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 vai Morre não, morre não, morre não Por favor, não morre não, morre não Nossa gente, foi difícil Eu não sei como é que eu sou tão burro pra conseguir morrer uma vez só Nem conseguir entrar direito ainda no jogo Vou ir no labirinto de novo, tá gente? Só que do outro lado Por que eu parei aqui? Eu não escolhi aqui não? Doideira aí É gente, não dá pra parar no labirinto, meu Deus que tanto de arma Morri Morri Não, 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 não Hoje não Aí Eu só fiquei lá naquele lugar Bosta hein Eita, aqui de médico Enferrou Vai ser difícil essa parte E aí o labirinto aqui, gente Vou entrar nele Olha o cara aqui Tem dois, meu Deus, saí daqui Eita Pega kit médico Não, ferrou Sai, sai, sai Não, 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 não Não, morri Morri, gente Não, eu só tinha que chegar naquele negócio lá e dava Só vou jogar só mais duas partidas aqui e vou acabar o vídeo Ai meu Deus Vamos, né E olha que eu tô jogando online, gente Tô jogando online Vou escolher Do aqui, ó Do aqui, ó Pula, véi Que isso? Meu Deus, esse lugar é muito ótimo Caramba, véi Pega isso Pega isso Pega isso Eu não vou tentar arrumar confusão Eu sou você aí mesmo Correndo Pra eu conseguir aumentar escudo Eita, não, 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 não Agora eu vou ter que rodear o mapa Porque até eu achei escudo Não é escudo Não é escudo Não é inimigo Me acertou Ah, tá me seguindo, né Morri, gente Oh, meu Morri E aí morreu junto Agora essa é a ótima partida, tá, gente Só vou jogar essa vez aqui agora Quando eu voltar aqui na partida Eu volto com vocês Pronto, gente Voltei aqui Ih, rá Eu vi uma arminha aqui, né Isso Eita Tô com sorte hoje, hein Eu só ganhei só uma vez aqui nessa partida Nessa partida não, né O jogo aqui Eu ganhei uma vez Só uma partida inteira Uma vez Uma partida inteira Pega munição Eu acho que eu vou pegar Sniper, só Sniper dá mais dano Eu só quero ir Onde vai cair a caixa Aqui é o cemitério Não tem nada Cadê a caixa Era pra... Eita, meu Já era pra ter caído, né Ferrou Já era pra caixa ter caído Mas aonde ela vai cair Mas aonde ela vai cair que eu não sei Eu vou sair da área Tem que sair daqui Tem gente aqui Eita Não quero arrumar confusão não Só quero aumentar meu escudo Eita Todo mundo derrubou o tiro Tinha cara por trás de mim também Eu não vi, olha E ele errou também Eu te tiro Não, eu não caí o caixa até agora Que bosta Eita, meu Eu saí daqui Não caí o caixa até agora E nem tô conseguindo arrumar mais escudo Também Cadê o negócio? Não vai conseguir me acertar, não E se você conseguir me acertar Que vai te matar primeiro Sou eu, né Todo mundo já sabe Olha lá, velho O negócio sai É Caixa lá com a metralhadora Vai cair, não Tá bom Vou matar esse cara aqui agora Matei Pegou o município rápido E sai correndo aqui Ferrou Eu tô precisando recuperar a vida, gente Pessoal, né Eita Não, 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 não Morri É, gente Vou ficando por aqui Fiquei no oitavo lugar Eu espero que vocês tenham gostado Clica no gostei, tá? Se inscreve no canal Dá um joinha Fica com Deus Até mais Falou Tchau Tchau Tchau